emissora da Associação Popular Passaquatrense de Rádio Difusão para Desenvolvimento Artístico e Cultural ZYL quinhentos e trinta frequência modular de centa e quatro ponto nove megahertz vinte e cinco partes de potência espalhando alegria pelo ar estúdio e transmissores centrados na rua Daniel de Carvalho, bairro Santa Terezinha, em Passa Quatro, Terras Altas, Rádio Montanhês FM, cento e quatro ponto nove megahertz.